Perto do Fogo Perto do Fogo Como na Idade Média Quero queimar minha erva Eu quero estar perto do Fogo Fogo, 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 fogo Perto do Fogo Quando tudo explodir É, mas não vai explodir nada Vão ficar os homens Se olhando e dizendo O momento está chegando Perto do Fogo Meu amor Ai, ai Meu amor Ai, ai Meu amor Tava aqui pensando Pensando, pensando, pensando No ano 2020 eu vou ter o quê? 72, 73 anos Em 1518 se abateu uma estranha praga sobre a cidade de Estrasburgo que hoje ela fica na França, mas a época ficava no Sacro Império Romano-Germânico que foi a Peste Dançarina Uma única pessoa começou a dançar febrilmente na Praça Central de Estrasburgo e ninguém entendia o que estava acontecendo porque aquela pessoa estava naquela febre de dança e outras pessoas se juntaram a ela e se formou uma roda de dança e essa roda de dança foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e chegou a juntar mais de 500 pessoas simultaneamente Foram 40 dias de frenéticos dias de dança em Estrasburgo no começo do século XVI As pessoas entraram num frenesi e passaram a se esgotar, se exaurir nessa dança macabra Houve vários óbitos, as pessoas morreram de exaustão A maratona não se conseguia mais interromper porque ela era contagiosa As pessoas mesmo que paravam, as que caíam, desmaiavam, mesmo entravam em colapso corporal Elas contagiavam outras e aquilo se manifestou, essa manifestação de loucura coletiva O século XVI teve muitas outras manifestações de loucura coletiva Causada por uma conjunção de fatores, fatores ligados ao aumento de doenças Uma doença desse século foi a sífilis, a famosa doença francesa Que foi um presente dos ameríndios para os europeus Porque a sífilis veio nas caravelas, já da primeira expedição de Cristóvão Colombo E rapidamente se disseminou pela Europa com uma pandemia Então se os europeus levaram a malária e outros germes para as Américas Os ameríndios presentearam os europeus com a sífilis, que é uma doença sexualmente transmitida E se sabia disso, era considerado um castigo divino Uma punição pela licenciosidade, pela bagunça que se encontrava a Europa na época Era considerado como uma vingança divina, uma punição Mas também é uma época das loucuras motivadas pela Guerra Santa, pela religião Em 1572, em agosto, ao Massacre da Noite de São Bartolomeu Que foi um linchamento, uma multidão descontrolada, linchadora Que é formada por católicos, que atacou os protestantes franceses, os huguenotes E a segunda metade do século XVI foi o período da segunda pior guerra religiosa De todos os tempos na Europa, que foram as guerras religiosas francesas Que causaram cerca de 3 milhões de vidas E perde somente para a Guerra dos Trinta Anos, que ocorreria no século seguinte É um período em que há uma intensificação das perseguições religiosas Existe não somente a guerra entre os cristãos e os turcos, os muçulmanos Os muçulmanos estavam invadindo a Europa, seja pelo Mediterrâneo, seja pelo Oriente Depois da tomada de Constantinopoli, do Império Bizantino Como também guerras internas à cristandade, as guerras ligadas à reforma protestante Havia muita violência do lado dos protestantes e muita violência e brutalidade do lado da Igreja Católica Cujo sonho de uma Europa unificada por Roma se estremece E a Igreja responde com a contra-reforma, que foi também brutal Um período de qualificação das perseguições, um período difícil E que gerou como sintoma esse mal-estar social, essas loucuras, essas histerias de fundo religioso por toda a Europa Na década de 1580, o auge das guerras religiosas e das lutas intestinas entre as várias igrejas É o período do ápice da caça às bruxas A Europa é coberta por fogueiras e dezenas de milhares de pessoas são mortas na fogueira Acusadas e condenadas por bruxaria 80% das vítimas foram mulheres E o período máximo dessa loucura coletiva, porque não foi organizado pela Igreja, pela Inquisição Ou pelas igrejas protestantes Foram os poderes locais, foram as comunidades de fé Que organizaram o grande período de perseguição às bruxas no final do século XVI Vira cerca de 40 anos esse período E também ceifa a vida de dezenas de milhares de pessoas Então, é um período de guerra, é um período de peste É um período também de fome causada pela desorganização e desordem Dada pelas guerras e pelas perseguições E conflagrou a Europa Muito se fala sobre as trevas da Idade Média Mas o final do século XVI na Europa Ocidental foi bastante trevoso Foi um período repleto de profecias apocalípticas As pessoas liam os sinais de que o mundo estava chegando ao fim De que o juízo final estava se abatendo e que o fim estava próximo Em 1572, para agravar ainda a situação Surge uma nova estrela no firmamento A estrela insolente, como era chamada Ela brota em 1572 E essa que hoje nós sabemos, pelos estudos astrofísicos Que era uma supernova Ou seja, era uma estrela que estava no estado terminal do seu ciclo de vida E a estrela no seu estado terminal Ela passa por um processo de colapso Em que o núcleo da estrela Ele implode E produz uma quantidade de energia estonteante Uma grande explosão Que é a supernova E no 1572 Ocorre a supernova Só existem oito supernovas registradas na história Da astronomia Toda a história de milênios Só tem oito registradas E uma delas se deu justamente no meio desse período de conflagração Em 1572 Então surgiu uma estrela nova No céu E isso assombrou os europeus Era uma estrela Que era cujo brilho alcançava O brilho do planeta Vênus Que é o terceiro astro mais brilhante Depois do Sol e da Lua É Vênus E essa estrela alcançou o brilho Durante mais de um ano, um ano e meio O brilho de Vênus E isso bagunçou A própria Cosmologia Da época A cosmologia dominante Que dizia Que prescrevia Que as esferas celestes Elas eram imutáveis E que jamais poderia surgir Uma estrela nova E muito menos Uma estrela temporária Num plano Que deveria ser eterno Estável Ideal E que havia uma estrela Que tinha uma vida fugaz E para piorar ainda mais Em 1577 Há a passagem de um grande cometa Um dos maiores cometas Que já passaram Pela Próximos Da Terra Visível a Oluru Inclusive de dia E o cometa Ele chega a fazer um arco A cauda do cometa De 60 graus No firmamento E o brilho atingiu Cerca de um quarto Do brilho da Lua Então foi um cometa Muito brilhante E os cometas Eram conhecidos Como sinais De má sorte De mau agouro De Momentos cataclísmicos Na história Eram marcados Pelas passagens de cometas Em 1577 Passa Esse grande cometa Que é observado Em todas as partes Do mundo Da China Até as Américas Até o Peru E que agrava ainda mais A situação De Tormento De De Perturbação Que havia No período E é Portanto Um período Em que Há uma Os sábios Os Estudiosos Como também Os filósofos Eles Se debruçam Eles Dão muita importância A leitura Dos sinais A legibilidade Dos signos Ou seja É um período Em que Se intensificam Esses Decifradores Ou esses Intérpretes De presságios De augúrios De horóscopos De profecias As conjeturas A capacidade De você Conjecturar A partir das marcas Visíveis A partir De uma Sucessão De marcas Conseguir alcançar Os nexos invisíveis Os encadeamentos Invisíveis Que essas marcas Manifestam Então É um período Que há profetas Milenaristas Que diziam Que iria Ter a volta De Cristo Ou então A chegada Anticristo E o grande combate Entre o bem e o mal No palco Do apocalipse Essa é a conjuntura Europeia A conjuntura Do velho mundo Num período Que é traçado Que é identificado Pela historiografia Das ciências Como o período Do nascimento Da ciência moderna Vejam que grande Paradoxo E nós vamos Utilizar esse paradoxo Para pensar um pouquinho Sobre essa relação Entre racionalismo Quase matemático Do século Dezessete Que é o século Descartes Do raciocínio Cartesiano Como justamente Um período Trevoso Repleto De visões Apocalípticas Um período De uma Europa Cismada Estremecida Uma Europa Perturbada Por todo O tipo De medos E de receios E de Terrores E esse final Do século Dezesseis Quando tanto As instituições Ligadas A igreja Católica As instituições Contra reformistas Assim como As instituições Do novo Espírito Protestante Ou seja As instituições Anglicanas Luteranas Calvinistas Ligadas As igrejas Reformadas A reforma Evangélica Elas iniciam Um fechamento Dos horizontes Do pensamento Uma simplificação Muito grande Uma purificação Uma obsessão Pela purificação Era dos puritanos E dos puristas Dos jesuítas Que buscam depurar Aquela cultura Pretórica Aquela cultura Pagana Greco Inspirada Nas tradições Humanísticas Greco-romanas A cultura Mágica E fantástica Da renascença Que É objeto Desse ataque Que vem pelos dois lados Esse cisma Entre as igrejas Entre a igreja católica E as igrejas reformadas Ele De um lado Ao outro Ele se abate Ele Se fecha Sobre A renascença Pagã Sobre a renascença Mágico Teúrgica Do Alto Renascimento Então É justamente Nesse período De esmagamento Da cultura Renascentista Que vai Desse parto Ter como um De seus rebentos A dita ciência Moderna E a filosofia Racionalista Cartesiana Uma das últimas Expressões Talvez um dos cantos De cisne E portanto Um resistente Alguém que De fato Encampou a defesa Dessa Dessa cultura Riquíssima Que estava sendo Destruída Nesse tempo Foi Jordano Bruno Foi O filósofo Jordano Bruno O Nolano Porque De Nola Que é uma pequena Vila próxima De Nápoles No sul Da Itália Que à época Pertencia A Espanha A terrível Monarquia espanhola Que era Campeã da cristandade Católica E Jordano Bruno Ele não à toa Na sua trajetória Ele foi Excomungado Não só Pela igreja católica Ele foi Excomungado Por três Igrejas diferentes Ao longo De sua biografia E ele também Foi expulso De três universidades Ele foi passado Não só Pela perseguição Religiosa Como também Uma perseguição Acadêmica De maneira que Ele Se considerava Em um dos livros Um acadêmico De academia Nenhuma Ou seja Um acadêmico Nômade Selvagem E Jordano Bruno Ele justamente Encampa Um Filósofo Que Vê a natureza Que vê o mundo Natural Como Algo a ser Decifrado Como algo a ser Interpretado Quer dizer Para ele A natureza Ele é um espaço Repleto de sombras Ele é um espaço Sombrio Turvo Um espaço No qual Há um véu Ou Uma Uma Mousseline de seda Por sobre Uma gaze Por sobre A realidade E que Cabe ao filósofo Portanto Desvendar Essa realidade Última Desvendar As causas Primeiras Desvendar O nexo Íntimo Entre as Coisas A partir Do que se Apresenta A partir Dessa Desse claro Escuro A partir Das imagens O mundo O mundo Ele é Um grande Simulacro Ele é Um imaginário E cabe ao filósofo Então Operar como Aquele que Decifra um esfinge Aquele que Enfrenta a natureza Como Uma máquina esfíndica Que merece ser Decodificada Nesse sentido A filosofia Ela necessariamente Aclara E elucida Essas regiões De sombra Essas regiões Hieroglíficas Da natureza É como Se o filósofo Fosse Um hacker Da natureza Ele Buscasse Uma legibilidade Ele não só Faz falar Os signos Dessa natureza Para revelar A sua Realidade primeira A sua realidade última Como Ele deve Conhecer Os niames Ele deve Decodificar As diversas Relações As ligações Entre as coisas Que estão Ocultadas Pelas Imagens E por esse Imaginário Que se apresenta A superfície Então Há uma legibilidade A natureza Ela é como Um grande livro Aberto Repleto De hieróglifos Ela Oferece Uma verdade Mas essa verdade Ela está Em primeira Num primeiro Approach Na primeira abordagem Ela está Ocultada Ela está Ela é secreta O grande tecido Da vida Onde nós podemos Ler os nexos Entre as estelas E o destino Dos homens Entre as raízes E os humores Corporais Ou entre as Pregas da mão As rugas Da testa E as Compleições espirituais De cada um Nós podemos Identificar Então Uma série De laços Ocultos E de liames Que permitem Estabelecer Relações Entre os Diversos Signos Tudo isso É legível Tudo isso Pode ser Decifrado E portanto Nesse sentido Esse mundo De sombra Esse mundo Esse simulacro Mundial Ele é coberto De marcas De assinalações De sinais E sintomas Que devem ser Lidos Que devem ser Elucinados E esse trabalho De elucidação Esse trabalho De sensualmente Você Conseguir revelar Os segredos Você atingir Portanto O âmago Das relações Entre as coisas Ele é A tarefa O trabalho Paciente Do filósofo Uma das grandes Metáforas Que Giordano Bruno Utiliza Para o papel Do filósofo Ele encontra No mito De Actião Actião Era um caçador Era um exímio Caçador Ele havia sido Treinado Pelo centauro Quiron E o centauro Quiron Que ele é Meio ser humano E meio cavalo Então portanto Ele coliga Essas qualidades Do animal E do humano E ele treinou Actião Na arte da caça E o caçador Ele está espreita E o caçador Ele tem os sentidos Aguçados O caçador Ele tem que Rastrear a sua presa Ele tem que Compreender As artimanhas Da sua presa E ser mais manhoso E ser mais inteligente Do que a caça A caça Ela tem também Os seus meandros Ela tem as suas sabedorias E o caçador Ele tem que Desvendar na natureza O rastro deixado Pela caça Os sinais Que ela deixou E até encontrar E poder abater A caça Mediante uma combinação De inteligência E destreza E para ele Isso representa O trabalho Paciente Do filósofo E no mito de Actião Numa de suas caçadas Ele Por acaso Acaba Surpreendendo A deusa Diana A deusa Diana Ela estava se banhando Estava nua Estava tomando banho Numa lagoa Com as suas ninfas Todas nuas E Actião Durante a caçada Por acidente Desastradamente Acaba tropeçando E se depara Com a nudez Toda a beleza De uma deusa grega Com as suas ninfas E evidentemente Que quando Diana Percebe que está sendo Observada no seu banho Ela fica Possessa Ela fica Tomada de ira E você Realmente não gostaria De irritar os deuses Do panteão greco-romano Porque são deuses Muito vingativos O que a deusa Diana faz Ela cola um pouco Da água da lagoa E sopra Sobre a Actião E o caçador É transformado Na caça O caçador Ele vira Uma capivara Ele se transmuta Numa capivara E nesse exato instante Os cães Porque o caçador Ele tinha seus cães Os cães de caça Que são ferozes Eles atacam O Actião Transmutado Em capivara Estraçaram O Actião Devoram o Actião Então ele é Morto e devorado Pelos seus próprios cães Esse é o fim E acaba aí o Vitor Esse é o fim Terrível De Actião E para o Giordano Brumus Também repercutia O trabalho do filósofo Porque o filósofo Primeiro Ele não vai Ele não vai se deparar Com a verdade De uma vez só Como uma grande revelação Como se Pudesse desvelar De uma vez E ver na nudez As potências míticas Da natureza Como também Ele está num trabalho Perigoso de vida e morte O caçador Ele pode acabar Se transformando Na caça Nesse sentido É até premonitório Essa recuperação Do mito Por Giordano Brumus Porque ele foi Vítima Do seu trabalho Como filósofo Ele Literal no momento Cometeu alguns erros Na sua trajetória E acabou Sendo Esmagado Triturado Pelas instituições De sua época Ele foi processado Pela inquisição Em Roma Foi condenado Depois de várias Sessões de tortura E amordaçado E executado Em Roma Isso depois de oito anos De cadeira E foi executado No ano de 1600 No último ano Assim como o Nietzsche Ele morre Num ano cheio O Nietzsche morre em 1900 O Giordano Bruno Em 1600 Então O Giordano Bruno Ele Se coloca Como um decifrador Mas por que Um decifrador? Porque pra Giordano Bruno A natureza Ela é Repleta de potências Ela tem poder Na verdade O filósofo Ele não é simplesmente Um teórico Que vai conhecer A natureza Ele não é um hermelho Hermeneuta Que meramente interpreta Ele além de hermeneuta Ele também é um semiótico Por que? Porque ele vai usar Esses símbolos Ele vai Manipular Os símbolos Da natureza E uma vez conhecendo Os seus nexos íntimos Ele vai Voltá-los ao seu favor Ele vai tirar partido Tirar proveito Do conhecimento Do livro Da natureza Então pra Giordano Bruno Existia um poder Existia uma Um controle Das potências Que são Imanentes A natureza Uma natureza Animada Uma natureza Viva Luminosa Infundida De uma energia Divina Que poderia ser Acessável Pelo ser humano O ser humano Pode acessar E se elevar Até fazer uso Dessa energia Dessa energia Maravilhosa 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 E divinizada Então Nesse sentido Ele é um ponto alto Da cultura pagã Da renascença E Meramente por essa Abordagem Ele é considerado Uma ameaça Ele é considerado Alguém Que É uma pedra No sapato De todas as transformações Políticas E do pensamento Nesse período De repressão Generalizada Dado Pela reforma Contra reforma E as guerras E é justamente Nesse sentido De uma natureza Poderosa De uma natureza Recheada De potências Míticas Perigosas Mas Perante a qual Podemos fazer uso E que portanto A intervenção Na natureza Não é simplesmente Para um Conhecimento divino Mas é sobretudo Para oferecer Uma força Ética E política Que o Jordano Bruno Articula Os diversos saberes Então O Jordano Bruno Ele desenvolve também A arte da memória Ou a mnemotécnica Um tipo de Johnny Mnemonic Do renascimento Porque A arte da memória É justamente aquilo Que permite Articular Que permite Conjugar Os diversos signos Os encadeamentos Dos signos Os miames Dessas imagens E os invisíveis Que ligam tudo A tudo Para poder De fato Repercorrê-los Para poder Utilizá-los Para poder Associar as imagens Que convêm Umas às outras Que são simpáticas E poder Aferir portanto Os poderes Da natureza Mas também A astrologia Também compreender O movimento Dos astros Compreender As forças Das marés Como elas Veiculam O comportamento Não só O ciclo menstrual Das mulheres Ou os humores Individuais Como também Os humores sociais Entender Entender Nos vínculos Aos vários Esquadrinhamentos Da reforma Da reforma Que exigiam Que exigiam Que exigiam Que se lesse A bíblia Que se interpretasse Literalmente A bíblia Um período De fundamentalismos Ligados Ao controle Da palavra Escrita Da bíblia E Giordano Bruno Pelo contrário Representa Exprime Um vetor Do imaginário Do poder Da imagem Do simulacro E como isso Está articulado Com o desejo Não simplesmente O desejo individual Mas o desejo Social Uma ligação Entre o desejo E o campo Social Que atravessa A astrologia A minimotécnica A alquimia A magia natural Toda essa cultura Pagã Hermética Que banha Giordano Bruno E perante o quem O infinito Não é simplesmente O infinito Do espaço sideral Mas é o infinito Das potências Que percorrem E habitam Esse universo Esse universo animado Esse universo panteísta Mas que precisam ser lidas Precisam ser interpretadas Precisam ser decifradas Se a terra Repete o céu E os rostos Minas nas estrelas E a erva Envolve com as suas hastes As potências do corpo Giordano Bruno Via Na arte da imaginação Que a sua magia E a sua filosofia Exprimiam Uma potência rebelde Um corpo Profundamente Irresignado Diante De todos os esmagamentos De todas as repressões De seu tempo Então não foi à toa Que ele foi Perseguido Que ele foi caçado Por várias igrejas E expulso De várias universidades E finalmente Executado Porque realmente Esse mundo divino Maravilhoso E perigoso Que a filosofia Concitava Era de fato Uma ameaça E Nesse sentido Sua filosofia Tem imediatamente Uma ligação Política Ou seja Desejante E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?